E senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, nesta madrugada de 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista, que neste momento vem traindo o seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da Baixada Santista, de Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo em especial. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo a palavra de ordem do Comando-Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das uniões estaduais e dos gremios estudantis, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. O nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder. Todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. É indispensável, portanto, que todo o povo brasileiro, os trabalhadores e os estudantes de São Paulo em especial, estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nesta cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente, em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está, com o seu governo, empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo. É indispensável que se processe de uma vez por todas a divisão da riqueza brasileira entre todos os seus habitantes. Não é possível que nós tenhamos marginalizados mais da metade dos habitantes deste país, mais da metade dos habitantes do Brasil, sem condições de trabalho, sem saber de manhã para que local se dirigirem para ganhar o seu pão e alimentar a sua família. É uma estrutura de reforma. É exatamente com as medidas preconizadas pelo governo federal que teremos condições realmente de integrar todos os brasileiros neste processo. E com isto lucram os trabalhadores, que terão melhores condições de emprego. Com isto lucram os industriais, que terão a quem vender os seus produtos. Com isto lucram os comerciantes e toda a população deste país. O que se diz que o governo pretende acabar com o direito de propriedade, estabelecer o confisco de tudo que existe como propriedade privada, é uma grande mentira, uma grande farsa. O que se pretende realmente, trabalhadores e estudantes de São Paulo, é tornar este governo incompatibilizado com a opinião pública sobre uma onda de mentiras e uma imagem deformada. O presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país. Este momento nacional é um momento decisivo, em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. É indispensável, entretanto, para isto, que o presidente e o governo contem com toda a mobilização da opinião pública, todos os trabalhadores, todos os estudantes, os intelectuais e o povo em geral, para que pacífica e ordeiramente digam um não e um basta a esses golpistas que pretendem cada vez mais prestigiar a pequena minoria privilegiada. Está lançada inteiramente para todo o país o desafio. De um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua, ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos. E desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada. Muito obrigado. Tivemos assim o depoimento do deputado Rubens Paiva, do PTB de São Paulo.